Olá, meu nome é Carol e bora fazer a tag dos 50%. Sim, porque, né, quem é que não faz a tag dos 50%? É uma maneira de a gente falar o que aconteceu nesse primeiro semestre, fazer um apanhado, né, apesar de que eu vou falar dos meus favoritos desse primeiro semestre, porque, né, não vamos sobrecarregar o ano todo. Depois eu explico por que eu vou fazer esses favoritos. Enfim, já vai deixando a sua curtida nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Inscreva-se também no canal se você gosta muito dos conteúdos que eu produzo por aqui e já ative o sininho pra você receber as atualizações. As minhas redes sociais vão aparecer por aqui na tela e vão estar também lá na descrição pra, se você quiser me seguir, pra gente se seguir por aí pra bater aquele papo, vai lá, aparece lá, ok? Então, essa tag, pelo que eu saiba, foi traduzida ou foi feita pelo Vitor Almeida do Geek Freak. Eu vou procurar, eu não sei, essa tag é tão antiga que eu não sei nem se eu acho a original dele, mas eu vou deixar a desse ano, que eu acredito que ele já tenha feito, aqui na descrição. Ela é feita de 15 perguntinhas e eu vou deixar as perguntas lá na descrição também pra, caso você queira responder também, lá no seu canal literário ou no seu canal aqui no YouTube. Eu gostaria, inclusive, que você me marcasse porque eu sou muito curiosa pela resposta dos outros. Então, vamos para as perguntas. Cara, essa pergunta, ela já vem com dois pés na porta, porque é complicado já você dizer qual é o melhor livro que você leu no mês. Calcule no semestre. Eu aqui escolhi, porque eu sou dessas que roubem tag mesmo, eu escolhi aqui dois livros. O primeiro, que eu acho que todo mundo já cansou de eu estar falando, é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, porque eu estou simplesmente pregando a palavra desse livro. Mas um livro que eu gostei muito e porque ele me surpreendeu pra caramba, foi o Recursão, do Blake Crouch, que era um livro que eu não sabia o que eu ia esperar e eu fui surpreendida demais. Então, foram dois livros que me chamaram muito a atenção nesse semestre. E são dois livros que eu acho que você deveria dar uma chance. É até difícil de dizer qual foi o melhor livro do semestre, porque eu poderia, eu vou mostrar os meus favoritos do semestre num próximo vídeo aí, porque é muito difícil você falar isso. Eu acho essa pergunta muita sacanagem. 2. A melhor continuação que você leu até agora? Bom, pra quem lê romance de época, é basicamente série romance de época, né? Então, eu li muitas continuações. De série que não seja romance de época, eu li outras séries, mas nada que tenha me chamado a atenção. Então, eu escolhi Os Segredos de Colleen Bridgerton, da série Os Bridgerton, da Julia Quinn. Eu gostei muito dessa série porque tem personagens da série que eu gosto muito, que são o Colleen e a Penelope Featherton, que é uma personagem que sempre foi uma personagem de escanteio, que nunca aparecia porque era uma personagem super apagada, e de repente, pum, ela se torna protagonista. E uma protagonista, sim, muito legal, super bem desenvolvida. Então, foi um livro que me chamou bastante a atenção. Apesar de que teve outras excelentes continuações em matéria de romance de época, mas foram tantos que eu preferia botar esse aqui. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Olha, eu não sou muito de lançamentos, tá? Do que eu vi, teve vários, mas nada que eu me lembre agora. E aí, eu fui na livraria. Esse aqui me chamou a atenção porque é O Segredo da Livraria de Paris, de Lily Graham. E todo mundo fala bem, a premissa me chamou muita atenção, e como é um lançamento do primeiro semestre, e eu quero muito ler, Então, vamos botar esse aqui. Mas tem outros, se eu for pesquisar, vai ter com certeza outros. O livro mais aguardado do segundo semestre. Bom, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito ligada em lançamentos. Eu até assisto aqueles vídeos de lançamentos e tal, dos canais que eu sigo, mas eu não fixo muito, não. Um lançamento que eu estou esperando é da trilogia O Ceifador, que eu estou lendo. Eu estou lendo A Nuvem agora. E o nome em inglês é The Tall. Vou deixar aqui a figurinha da capa. Eu vi em algum lugar o nome em português, mas eu não consigo lembrar. Mas já se sabe que vai sair agora no segundo semestre, e é um livro que eu estou esperando bastante. Vai sair também o quarto livro da... Eu achava que era uma trilogia, mas vai sair o quarto livro da série A Livraria dos Pequenos... A Livraria... Oh, meu Deus! Agora, A Livraria dos Corações... A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu achava que era só uma trilogia, mas vai sair o quarto livro, que é Um Beijo de Inverno na Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu via pré-venda esses dias e já estou de olho. Já coloquei na minha wishlist, porque é uma série que eu gosto bastante. Então, são livros que eu estou de olho. Mas, assim que sair o terceiro livro da série O Ceifador, já vou pegar, porque eu estou super empolgada com a leitura. Cinco. O livro que mais te decepcionou até agora. Olha, eu fiz leituras excelentes esse ano. Eu tive muitos favoritos. Eu não tive grandes decepções, até porque, como eu não leio muitas sinopses, eu tenho uma vaga... Eu pego os livros com uma vaga noção da história. Então, eu não crio muitas expectativas a respeito dos livros. E aí, eu acabo que não me decepciono muito. Mais um livro que não é que me decepcionou. Eu gostei do livro, eu gostei da história, mas não era o que eu esperava. Eu esperava outra história, entendeu? Eu esperava alguma coisa diferente, mas eu gostei bastante da história. Foi esse A Vida Compartilhada e Uma Admirável Órbita Fechada, da Beck Chambers. Ele é a continuação daquele... Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu esperava outra coisa. É diferente, eu não me decepcionei. Mas eu acho que dá pra se encaixar aqui. Mas eu ainda indico pra quem começou essa série. Eu espero que a Dark Side vá continuar, porque falta um livro, né? Eu acho que já passou da hora. Porque eu queria continuar em português. Mas se ela não for publicar, eu vou ler em inglês mesmo. Fazer o quê? Bom, eu tive a grande surpresa de Recursão, né? Que era um livro de ficção... É uma... É um thriller de ficção científica, ou uma ficção científica thriller? Não sei dizer. Mas foi uma grande surpresa. Agora, um livro que eu posso dizer que me surpreendeu foi A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões. Por quê? Teve muitas críticas negativas a respeito desse livro. E eu até fiz um vídeo sobre ele. Vou deixar aqui nos cards. Então, eu fui com expectativas baixíssimas a respeito desse livro. Eu até nem sei. Eu tinha desistido de ler. Eu fui ler, assim, nem sei por quê. Sabe? Eu resolvi ler já pensando em trocar. Já pensando em passar pra frente esse livro, sabe? E aí, eu me surpreendi pra caramba com essa leitura. Dá uma olhada lá no vídeo que eu explico o porquê. Então, foi o livro que acho que mais me surpreendeu até agora. Sete. Novo autor favorito. Que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Bom, o que eu conheci recentemente? Teve o Blake Crouch. Teve, deixa eu ver, a Beck Chambers. Teve vários, sabe? Mas, o que eu me empolguei mesmo foi o Neil Shusterman. Porque, primeiro, eu me empolguei com esse negócio de fantasia, né? E, assim, como eu tô lendo o segundo livro dele, eu tô gostando bastante. Então, eu acho que eu vou investir mais nesse autor. Apesar de que eu quero ler o Matéria Escura do Blake Crouch também. Então, eu acho que esses dois autores eu me empolguei bastante. Bom, quem lê romance é cheio de quedinha por personagem fictício, né? Porque, se bem que não é sempre. Porque, normalmente, tem aqueles personagens problemáticos. Aquela coisa toda. Mas, eu gostei muito de um personagem da série Os Hathaways. Qual é? Ah, agora eu esqueci da autora. Lisa Kleipas? É o personagem que aparece no primeiro... Ele aparece em todos os livros, mas ele é protagonista do primeiro livro, que é um cigano, o Rohan. Que ele é um cara que ele é muito tranquilo. Ele não é o típico personagem masculino de romances de época. Ele é muito tranquilo, sabe? Ele é um cara que não quer mudar o jeito das pessoas, o jeito como elas são. Ele, a única coisa que ele tem contra casamento é que ele não quer perder a liber... Ele não quer ser... Na verdade, ele não é exatamente contra casamento. Ele é contra a instituição de ficar parado, porque ele é um cigano, sabe? Mas, ele é contra a instituição de se prender a um local fixo. Mas, ele é aquela pessoa que não quer mudar o jeito das outras pessoas, sabe? E ele faz muita diferença na vida da família Os Hathaways. E aí, ele não quer... Porque a família, ela é muito excêntrica pra aquela época, né? Ela é considerada excêntrica. Então, ele não quer mudar o jeito daquelas pessoas da família. E isso é muito legal. Ele é super tranquilo, ele é... Sabe? Ele é muito gente boa, vamos dizer assim. Então, foi um personagem que me cativou bastante. 9. Seu personagem favorito mais recente. Nossa, foi bem difícil essa. Mas, assim, eu li uma autobiografia esse ano. Eu não sei se personagem de autobiografia tá valendo. Mas, a mãe do Trevor Noah é uma pessoa sensacional. Eu não vejo a hora desse livro sair pra vender nas livrarias. Porque eu vou sair indicando pra todo mundo. Ela é uma personagem da vida real fantástica, sabe? Eu fiquei apaixonada por ela. Então, se dá pra indicar uma personagem de livro que pode ser da vida real, eu indico a mãe do Trevor Noah. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu acho que quase todos os romances que eu li. Tanto os romances de época, quanto os outros romances que eu leio. Porque, nossa senhora. Se bem que... Não, mas esse foi em julho. Mas, teve muitos romances. Eu não sei... Como eu li muito livro, uma média de 20... Eu acho que foi uma média de 18 livros de romance por mês. Não, não foram 18. Mas, uma média de 10 livros de romance por mês, fica difícil ficar procurando quais os que eu chorei, sabe? Então, foram meus livros de romance. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Ah, mas com certeza foi esse aqui. Ninguém vira adulto de verdade da Sarah Anderson. Eu ri tanto com esse livro, esse quadrinho, que eu tinha vontade. Eu ficava tirando foto dele e mandando pros meus amigos e minhas amigas no WhatsApp, sabe? Porque era muita tirinha engraçada. Ele me deixou, assim, muito felizinha. Era muita coisa legal. Você quer dar um presente pra alguém? Deixar a pessoa feliz? Aliás, se você quiser se fazer feliz, pegue um livro desse. Ou o outro dela também. Aliás, ela tem três publicados no Brasil. Vale muito a pena, sabe? Eu indico pra caramba. Deixa eu ver aqui. 12. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. Esse ano, eu só assisti uma. E foi lá, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro. Nossa, parece que foi em outra vida, né? Quando a gente fala janeiro e fevereiro. Que foi o Adoráveis Mulheres, né? Baseado no livro Mulherzinhas. Foi um filme muito sensacional. Eu gostei bastante, apesar de que tem uma coisa aqui, outra ali, que eu acho que não ficou legal. Mas ele é muito, no geral, ele é muito fiel ao livro. E eu acho que foi uma excelente adaptação. Mesmo que eu tivesse assistido outras, eu acho que eu indicaria essa mesmo assim. Mais uma que eu vou roubar. Por quê? A resenha que eu fui mais empolgada pra fazer foi a de Um Caminho para a Liberdade. Porque foi um livro que eu gostei tanto que eu tava assim, nossa, super empolgada pra fazer. Mais uma resenha que eu gostei porque eu tive um retorno imenso foi a resenha de A Pequena Sereia. Porque todo mundo ficou comentando que ficou com vontade de ler depois que viu a resenha, sabe? E isso me deixou também muito empolgada por causa do retorno. Então foram duas resenhas muito boas, sabe? 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Então, vou roubar de novo. A pessoa que só rouba, né? Eu acho que essa categoria devia ter uma subcategoria chamada Dark Side. Esse livro aqui, ele é o conjunto, não é só a capa. Porque a capa é bonita, mas ele por dentro é sensacional, sabe? Todo o esquema dele é bonito. Ai! Sabe? Ele todo é lindo. E aí, eu tenho esse livro aqui da Teg, que a Teg também faz capas belíssimas. Eu acho essa capa sensacional, da autobiografia do Trevor Noah, Nascido do Crime. E essa HQ, Roseira, Medalha e Engenho, a capa já é bonita. Mas olha essa folha de guarda. Que coisa primorosa! Então, eu roubei, mas eu roubei bonito. Quinze. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Todos? Não, brincadeira. Mas eu queria ler pelo menos um livro daquela lista de seis livros que eu fiz pra ler em 2020. Porque, meu Deus, que vergonha. Eu não li nenhum até agora. Se pelo menos eu conseguisse ler Jane Eyre, já tava valendo. Porque daquela lista de seis livros é o livro que eu mais quero ler. Então, eu vou colocar em alguma TBR em algum momento. Porque tá ridículo. Aquilo ali vai ser um flop total. Então, essa foi a tag. Espero que você tenha gostado das minhas respostas. Comenta lá. Vai lá nos comentários. Diga aí. Comenta algumas das respostas. Responde alguma dessas perguntas. Aí eu responde todas as perguntas lá nos comentários. E se você responder alguma dessas perguntas no seu canal do YouTube, no seu canal do Instagram, me marca, porque eu vou gostar de saber. Obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até a próxima.